Bom, hoje estamos aqui testando o modem RANCON, na verdade, colocando em funcionamento novamente. O modem BACON, que está aqui, é um modem utilizado para modos digitais, em programas como o GSHPC e o RANCON, utilizando o serial. Para isso, tem aqui um PC que eu tenho, um 486, ressuscitando aqui o MS-DOS. E aqui o programa, que vai sendo o GSHPC, o famosíssimo GSHPC. E transmitindo aqui está o Wilson, aqui do outro lado, o Wilson PR7, o Whisky Bravo. Ele está no seu QTH, transmitindo diretamente imagens de SSTV, aqui na frequência do VHF. Só que o Whisky, já está pronto. O scope, o scope, deixa eu dar o foco aqui. Esse é o scope do tuning, do GSHPC, né? Ele é praticamente em tempo real, né? Praticamente em tempo real, todo o movimento dele. Mas está aí, vamos receber a imagem, manda, pode transmitir o Wilson. Ok, a gente vai fazendo aqueles testes, né? Que sempre fazemos, eu e o álbum, com essas transmissões digitais. Então, espero que vocês gostem, ok? Espero que não tenha feita de sincronismo, como naquele dia. Vamos afastar aqui, por causa da fechão do sincronismo de vídeo, do monitor. Olha, bacana, está passando os filmes da Antártica, né? E aí, Luiz, como anda a transmissão? Pois é, são três filmes, né? E agora em parte, bem-vindo, que a gente tem que começar com os filmes. E daí, é isso aí, eu acho que são só digitais, né? Agora a gente vai tratar de fazer os testes e a reprodução cada vez mais de 100 partes. Isso está antes que vocês gostem do que realmente me terei na próxima doação. E aqui eu estou somente para monitorar, né? Utilizando aqui um álbum CT580, né? Estou ligado aqui na caixa de som. E justamente para fazer a monitoria da transmissão. A gente vê que, como não tem a falha de anti-leasing das placas de som, aqui a conversão é direta através de variação de tensão, a imagem é simplesmente fantástica. Ela é muito nítida, não tem borras, né? Não tem falta de nitidez. Já está perfeito. E aí, essa diferença é entre você trabalhar com modos rancôms e com placas de som. Então, o puxamento de som tem uma placa de som bem definida. Aqui eu dou um holding, né? Um desfixamento da imagem. E está aí, ó. A imagem... A imagem como ela ficou... A imagem eu vou dar aqui, apertar um F8, né? Que aí ele me dá um zoom. A imagem simplesmente é fantástica. Tá aí, gente. Um abração a todos. 7351 de PR7VX. E juntamente aqui, PR7 e Whisky Bravo, né? Um abraço a todos e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E aí E aí